Alô meus amigos, saudações alvinegras e um abraço pra você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixado Esporte pra saber as últimas informações do time do Santos. Hoje, hoje é quinta-feira, hoje é dia dezesseis, dezesseis de novembro dois mil e vinte e três e hoje os jogadores do Santos retornaram aos treinamentos já visando o próximo compromisso que será contra o Botafogo lá no Engenhão. Jogo importante que o Santos vai ter pela frente dos quatro jogos né? Que o Santos vai ter. Botafogo, Atlético Paranaense, Fluminense e Fortaleza. São os jogos que o Santos vai ter que atuar. É lógico que a sequência é Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Fortaleza. O Santos necessita de cinco pontos pra buscar eh a classificação e sair fora da zona de rebaixamento, né? E tentar com esses cinco pontos ainda, tentar brigar por uma vaga da Sul Americana e é isso que todo mundo tá torcendo pra que o Santos consiga. Porque o ano que vem, meu amigo, o Santos só vai disputar até o momento o campeonato paulista e o campeonato brasileiro. Mesmo porque o presidente Andrés Rueda contou uma grande mentira e acabou iludindo o torcedor do Santos quando ele disse eh em julho que deste ano que numa reunião eh dentro de uma reunião do conselho deliberativo que o o Santos seria convidado a disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Uma mentira muito grande que ninguém retrucou naquela oportunidade mesmo porque não existe mais convite pra Copa do Brasil existe regulamento que tem que ser eh conseguido através desse regulamento a vaga pra essa disputa. E aí meu amigo o Santos ficou muito muito aquém dessa vaga de um dos campeonatos mais importantes que tem pela frente. Tudo isso porque ele não conseguiu atingir primeiro pelo campeonato brasileiro, né? Chegando lá em cima na classificação. Isso ele acabou não conseguindo. E também eh pelo pela classificação do campeonato paulista, né? Eh o campeonato estadual que dá as vagas também a Copa do Brasil são cinco vagas que o campeonato paulista acaba dando. Então o Palmeiras conseguiu uma vaga, o Água Santa outra, o Bragantino, Ituano e São Bernardo e a portuguesa Santista porque ganhou a Copa do Brasil. A portuguesa Santista aqui da nossa região vai disputar a Copa do Brasil ano que vem e o Santos acabou ficando de fora. E aí começou toda uma uma manobra, né? Manobra de de classificação pra saber quem é quem, pra abrir mais vagas, por exemplo, Palmeiras e Bragantino por enquanto já estão classificados para Libertadores em dois mil e vinte e quatro. Abrindo outras duas vagas pelo campeonato paulista que seriam vagas do Corinthians e também do Botafogo de Ribeirão Preto. O São Paulo também ocuparia uma dessas vagas, mas foi campeão da Copa do Brasil desse ano e já garantiu vaga pra próxima temporada. Uma vaga para o time paulista seria aberta caso o Corinthians chegasse ao G6 do campeonato brasileiro, porque ele teria a vaga do paulista chegando no G6, abriria outra vaga. Só que é o seguinte, a classificação dessa vaga, o time que vai buscar essa vaga não é o Santos, seria o Mirassol. Como o Corinthians não tem chance mais de chegar no G6, infelizmente o Santos fica de fora na Copa do Brasil. Uma vergonha pra um time, né? Que conquistou tantas vezes vagas pra disputar grandes campeonatos e agora pela péssima campanha que ele fez no campeonato paulista e a campanha ridícula que ele vem fazendo no campeonato brasileiro, o Santos foi alijado dessa competição. É um prejuízo monstruoso que o time vai ter nesse exato momento, porque todo mundo sabe o quanto a Copa do Brasil é importante pros clubes hoje, porque ela paga muito bem e com isso o Santos não vai ter essa receita para o ano que vem. Vai ter que correr atrás de outras coisas pra poder, né? Sufrir aí os problemas financeiros que o time da Vila vai ter na próxima temporada. A gente já sabe que o presidente Andrés Rueda antecipou a cota da televisão do campeonato paulista, os 30 milhões que ele pegou é pra pagar a folha de pagamento, décimo terceiro desse ano, incompetência dele que não conseguiu arrumar recursos pra poder pagar essas essa situação, porque é uma é uma situação que o clube tem que honrar os compromissos da folha de pagamento e ele infelizmente não conseguiu fazer com que o dinheiro que entrou na venda de jogadores, né? Dinheiro que o Santos arrecadou na venda do David Washington, do Ângelo e de outros jogadores que foram vendidos, ele não teve a capacidade de poder, pelo menos, fazer um fundo pra poder ter dinheiro de pagar essa folha de pagamento. Vai ter que usar o dinheiro agora da Copa, do Campeonato Paulista, esses 30 milhões e mais os 25 milhões que ele pegou antecipadamente, né? Daquela empresa que vai cuidar das placas, a venda das placas dos Jogos do Santos somente em 2025, só que ele já antecipou o bônus também de 25 milhões, quer dizer, ele pegou 30 da federação, 25 disso, né? E agora vai poder pagar a folha e colocar a casa em ordem nesse sentido. Só que a diretoria que assumiu o ano que vem, o presidente que assumiu o ano que vem, já começa com problemas, porque não vai ter dinheiro pro início da temporada, porque o dinheiro que seria pra buscar da federação, ele não tem mais. Então, quer dizer, empurra com a barriga e o Santos, mais uma vez, começa a ter problemas financeiros, já no início da temporada. Agora, o que resta é o Santos tentar brigar pra buscar a Sul-Americana, porque se não acontecer, veja só como uma administração mal feita no campeonato, ou no futebol mais especificamente, também no financeiro, que muita gente tá falando que o presidente pagou conta, mas a maioria das contas empurrou tudo com a barriga, né? E até agora ele não falou como ele conseguiu pagar essas contas que ele fala, que diminuiu a dívida em 250 milhões, isso aí vai ficar, né? Vai ficar a mostra quando acontecer o balanço de 2023, e aí nós vamos ver aquilo que o presidente pagou e aquilo que ele empurrou com a barriga, empurrando pra frente. Quer ver o exemplo? O Krasnodar, a equipe que detém, que vendeu o jogador Cueva pro time do Santos, e o Santos ficou devendo 27 milhões pro Krasnodar, o Santos recebeu o dinheiro do Pachuca e não pagou o Krasnodar. E agora, a próxima gestão vai ter que quitar essa dívida, porque senão eles entram na FIFA mais uma vez, e aí acaba bloqueando as contas do Santos, e além disso, o Santos não vai poder contratar, entra no transfer banco, e aí complica de novo a administração que vem pela frente. Agora, fala-se muito abertamente que ele disse pra diretoria do Krasnodar, que iria negociar o zagueiro Joaquim com a equipe pra poder passar essa dívida. Mas será que a diretoria que vai entrar vai querer vender o jogador? Mesmo porque ele não pode vender ninguém agora? Não pode, estatutariamente, o Roeda não pode fazer mais nenhuma negociação envolvendo dinheiro nesse exato momento. E aí o Joaquim, que é um jogador que tá se valorizando agora, e o Santos precisa de zagueiro? Vai vender ele pra, vai vender pro Krasnodar pra pagar a conta? Não sei, né? Vai depender do próximo presidente que assumir o time do Santos Futebol Clube. Por isso, amigão, mais uma vez, o Santos começa a temporada no prejuízo e vamos ver o que que vai acontecer com essa nova administração que vai assumir o time da Vila, meu filho, tá bom? Olha, eu gostaria que você desse aquele like pra gente divulgar ainda mais o nosso noticiário, não esquecer de fazer a inscrição no nosso canal, pra que a gente possa sortear a camisa do peixe e dar um toque no sininho também, você recebendo todas as notificações do Baixado Futebol. Você vê que as informações aqui vêm toda hora e você sempre fica muito bem informado, tá bom? Olha, eu vou começar também falar sobre eleições. As próprias, os próximos áudios, né? Os noticiários que eu tô criando daqui a pouco, vamos falar sobre os candidatos que vão concorrer à eleição que acontece no dia nove de dezembro na Vila, meu filho, tá bom? Saudações, homem negras, um abraço pra você e obrigado pela sua audiência, amigão.